Nessa aula eu vou te mostrar como chegar na lapela, como se posicionar da forma correta Pra não acabar levando uma queda ou um contra-volpe e chegar na lapela da melhor corrida possível Eu tenho duas formas de fazer, quando eu sei que o cara vai trocar em pé comigo e não vai me chamar Aí eu tenho uma forma e a outra forma é quando tem aquele cara chato que chama junto e eu não consigo chamar primeiro Então eu vou mostrar pra vocês como chamo na lapela nessas duas ocasiões Vou mostrar a primeira que é quando eu sei que o cara não vai chamar e quer trocar em pé comigo Eu começo aqui, eu gosto de ficar um pé na frente e outro atrás Não gosto de ficar muito junto aqui porque eu não tenho tanta mobilidade Fico um pé na frente e outro atrás, eu não abaixo tanto o nível porque aí acaba escondendo a lapela de mim Então eu tenho que ficar sempre mais posturado e eu poder chegar da melhor forma possível na lapela A primeira que eu prefiro colocar é a esquerda no kimono dele Porque geralmente eu pego aqui, ele vai pegar aqui e a outra mão, ele vai vir na minha glória, ele vai abrir o espaço pra mim Ele abre o espaço, eu solto a lapela dele, estoura aqui e bato a manga dele E na hora que eu for chamar, eu não chamo com o pé do mesmo lado da lapela Porque eu chamando aqui, ele bate e cai passado Então eu procuro chamar sempre com o pé que eu matei a mão dele, do mesmo lado que eu matei a mão dele Então chamei, ele não consegue chegar porque eu puxo Puxei, laço e me agir Eu vou mostrar aqui agora pra vocês o que eu faço pra laçar a lapela Vamos lá, chamei, cai sentado aqui O que eu gosto de fazer? O pé sempre no quadril pra distanciar ele pra mim e eu poder abrir a lapela melhor Aqui quando eu for laçar, eu laço como se eu fosse laçar o braço Normal Lacei e eu não vou jogar lá atrás o pé Eu coloco sempre no quadril Pra manter uma distância e eu sentir o adversário Entendeu? E quebra o quadril pro lado da mão que eu vou estar segurando Aqui Pessoal, eu vou sempre fazer alguns comentários aqui Quando ele mostrar alguma coisa De quem tá por cima, de quem tá sentindo Então vamos lá, começou a posição Troca de pegada aqui normal É uma coisa subjetiva, não tem muito o que comentar Ele vai, ele tem um sistema dele de chegar na lapela Realmente quando eu treino com ele eu não tenho como evitar isso aqui Porque eu preciso fazer mais pegadas também E ele vai geralmente puxar Puxa lá Puxou pra guarda Eu sou carioca, eu falo puxar Os caras falam chamar aqui Uma coisa que ele faz muito bem É manter essa distância aqui Com o pé Tá vendo? Eu realmente não consigo torear e nem voltar Se eu conseguir voltar Não muda nada Porque ele vai conseguir laçar de qualquer jeito na lapela Aí quando ele laça Ele volta esse quadril todo E esse quadril estica a minha lapela mais A lapela aqui Volta o quadril A lapela aqui tá frouxa Tá vendo que ela tá frouxa? Quando ele volta o quadril Aqui ó Já dá muita pressão nessa lapela E agora pra eu posturar Fica muito mais difícil E se eu posturar Essa perna dele tá livre Pra fazer as coisas que ele possivelmente Vai mostrar aqui daqui a pouco Então Quando ele chama Né? Eu chamo Quando ele chama e volta o quadril É onde ajusta a posição Tá? Então essa é a primeira coisinha Eu acho bem básico Mas é importante tu fazer Tu treinar isso aí Garra no kimono Garra a lapela lá Chama E laça Agora eu vou mostrar pra vocês A segunda posição Que é quando eu sei que meu adversário Quer chamar junto comigo E aí vai ficar aquela posição Chata Os dois sentados E ficar tomando punição Ninguém gosta Né? Então eu desenvolvi essa Essa chamada Pra quando Pra surpreender o cara De falar O jiu-jitsu Essa cultura do jiu-jitsu Se eu quero fazer guarda Ele quer fazer guarda A gente chama junto E aí Daí ele desenvolve os perimbolos dele Ele desenvolve as posições de lapela Então pra evitar isso Pra evitar esse double pull Como ele chama o inglês Ele vai atacar Ele vai atacar Uma queda Que na verdade Ele não quer quedar Ele quer só que o cara defenda Pra ele ter um segundinho Pra chegar na posição Que ele quer Então é isso que ele vai fazer agora Garra Sim Muitas das vezes Eu faço essa Quando a gente já tá no calor da luta O kimono dele tá aberto Mas Se tá no início da luta Eu tenho que abrir o kimono dele Então o que eu gosto de fazer A gente tá aqui Antes de se aproximar Eu bato na lapela dele Pra poder abrir E eu ter esse boom De chegar na lapela Então Vamos lá Tô aqui Abri a lapela dele O que eu vou fazer Eu vou entrar E sentar Porque aqui eu tô defendendo O segundo double leg É Ele vai tá defendendo O meu double leg E eu já vou tá na frente dele E aqui Eu não vou ter tempo De pegar na manga dele Então o que eu posso fazer Eu pego aqui E meu pé Em vez de ir no quadril Muitas vezes O quadril dele tá longe Eu coloco no ombro E laço Do jeito que eu passei na primeira Abri Muitas das vezes Quando eu vou chamar E o kimono dele tá fechado Eu gosto de puxar na faixa Pra depois eu me arrumar E abrir a lapela dele Pra mostrar Tô aqui Vou pintar E vou sentar Quando eu peguei aqui Na faixa Eu coloco meu pé A sola do meu pé Não moda a faixa Porque não vai conseguir Empurrar pra lá E se ele for empurrar pra cá Não vai dar Porque quando eu coloco Eu já laço Lacei Olha como que eu faço a troca Tô aqui Passo por trás Pego com a mão esquerda E pego como se fosse Pegar a faixa Ele não consegue Empurrar pra lugar nenhum E ele não estoura Na postura O ar é forte Faz postura Não estoura Na faixa não estoura Aí peguei Daqui eu abro a lapela E começo a me arrumar Então fazendo um comentário aqui É interessante a gente saber Que todas as vezes Que a gente amarra o kimono Tem um procedimento padrão aqui Que o lado esquerdo Fica por cima do direito Então toda vez que ele faz isso É certo que o kimono vai abrir Basta Só vira a palma da minha mão pra trás E faço isso Então o kimono vai abrir Então eu não preciso Chegar perto dele Segurar pra fazer Não, eu tô de longe aqui Abriu o kimono Entendeu? Então é uma coisa bem fácil De acontecer Realmente evitar De ter uma pegada E quando ele Quando ele puxa Chama O que me dificulta mais Aqui eu tô dando Sproul Ele já puxou lá Esse pé aqui Que é uma coisa que a Claudinha Duval faz pra caramba Quando ela vai dar Na homoplata dela E realmente não deixa Ficar de frente pra ele Ele começa a chutar aqui E eu tô de lado E é o momento que ele cria Justamente o ângulo Que ele precisa Pra ganhar essa laçada aqui Então a partir daqui É que ele desenvolve Todo o jogo dele De lapela Então é uma coisa bem básica É uma coisa bem fácil De chegar Mas você precisa ter O passo a passo Um, dois, três Porque a partir do momento Que tu chega ali Agora o cara que tá por cima Ele já tá em grande desvantagem Ele precisa no mínimo Estourar aquela pegada Que não vai ser um trabalho fácil Principalmente depois Que você assistir Tudo que você vai assistir aqui hoje Então Vamos começar agora A colocar na prática Tudo isso A gente aprende a chegar Mas agora a gente vai começar A entender O que a gente não pode fazer O que a gente não pode deixar Que aconteça aqui E daí a gente desenvolve mais Essa Esse seminário de lapela Eu tenho uma opção Pra aquela pessoa Que inverte bem o quadril Que gosta de fazer homoplata E já tem confiança Em ficar com Uma pessoa mais solta Em cima de você Então Eu vou mostrar aqui pra você Eu chamo essa posição De lapeloplata Porque de lá É muito fácil De encaixar o homoplata Então Acabo chamando ela De lapeloplata Eu posso Fintar Que vou entrar na baiana Com quem chama junto Ou com quem Troca de pé comigo Eu posso fazer Aquela pegadinha básica Então Chamei lá Chamei lá Tô aqui com o pé No ombro dele Não quero fazer A cruzada Eu quero fazer O lapeloplata O que que eu faço? Eu troco a mão Da gola dele E vou pra minha lapela Para a lapela dele Quando eu peguei na lapela Esse pé aqui Vai entrar com O meio da chapa do pé Na lapela Empurrando a axila dele Que é um ponto leve Do corpo dele E eu consigo fazer ele flutuar Mesmo que ele faça força Então Eu me emborco Eu entro embaixo dele E passei Aqui a lapela Tô aqui na cruzada O meio da chapa do meu pé Vai aqui na lapela Empurrando A axila dele Faço ele flutuar E passo a mão por baixo Da perna dele Quando ele estiver Em cima de mim Pego a lapela E coloco o pé no quadril Aqui eu tô no lapeloplata E a mão que tá sobrando Eu pego sempre a pegada Da manga cruzada Que é pra eu Encaixar o lapeloplata nele E eu tenho uma opção Que já é chamando direto Pro lapeloplata Pra aquela pessoa Que se sente mais confortável É uma boa opção Tô aqui Mesmo esquema Abro o timão dele Peguei Só que dessa vez Eu não vou pegar com a mão reta Eu vou pegar com a mão cruzada E com a palma da mão pra baixo Porque eu vou puxar Assim eu tenho mais força pra puxar ele Tô aqui E o pé no quadril que eu vou É o mesmo da lapela Eu já vou tentar encaixar A chapa do meu pé Aqui na lapela dele Pra que ele já tá arrumado Tô aqui Chamei Tô com o pé aqui já Mesmo que ele vá lá Tentei ir pra trás Eu tô aqui ó Eu me emborco Puxo ele pra mim A perna dele já cai Praticamente encaixada No meu braço Pego a lapela Pego ou na gola Caso ele esteja com a mão escondida Ou na manga se tiver aqui Peguei aqui Eu gosto de pressionar o quadril dele Como eu disse Pra sentir a pessoa De novo Eu não tenho muito o que evitar aqui Trocando queda com ele Ele vai puxar E esse pé aqui Também eu não tenho como fazer E aí tudo que vai fazer O pêndulo pra ele lá É a perna que tá solta Então se você tá por baixo Aí fazendo essa situação Presta atenção nessa perna solta Do Rui lá Volta lá Rui Vai por favor Presta atenção na perna dele Que tá solta A perna dele que tá solta Que vai movimentar o corpo dele todo Ó Tá vendo? E agora ele volta Volta lá pra situação Aí ó A perna dele solta Que vai me dar trabalho aqui Obviamente que ele vai ter Sempre a opção De estourar essa minha pegada aqui Que ele vai explicar tudo depois Mas agora eu tô vendido aqui Porque se eu faço postura Ele pode ir pra um leg lock Coisas que Tudo que ele vai explicar Ele pode ir pra uma placa Então É uma posição bem básica Eu acho que é muito fácil de chegar Principalmente pra quem tem mais mobilidade E eu tô perdido aqui Eu tô perdido aqui Principalmente pra quem nunca vivenciou isso Cara As pessoas da tua academia Eu tô fazendo isso aqui bastante Mas as pessoas da academia Vão ficar com a raiva de você Vão falar mal Vão te chamar de amarrão também Mas você vai tá raspando todo mundo Pegando as costas de todo mundo Porque não tem muito o que fazer aqui Tem que ir com o flow Entendeu?